Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil e chegamos para mais um vídeo importante sobre futebol feminino e a Copa do Mundo Feminina de 2023 que foi histórica para as seleções africanas. A gente que fez um guia aqui das seleções africanas antes da Copa do Mundo e agora a gente chega aqui com uma análise pós-Copa do Mundo e a gente tem algumas coisas muito interessantes e positivas também para avaliar sobre as seleções africanas. África do Sul, Zâmbia, Marrocos e Nigéria foram as representantes dessa Copa do Mundo de 2023 que foi histórica para as seleções africanas. Pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, três seleções africanas chegaram às oitavas da final de uma Copa do Mundo e demonstrou a força das escolas africanas nessa Copa do Mundo que bateram de frente contra várias outras potências, principalmente potências europeias. Eu tenho que agradecer vocês que já deixaram o like aqui embaixo. Se deixar esse like, esse contudo vai chegar mais longe. Sem se inscrever também, o nosso canal vai chegar mais longe, rumo aos 5 mil inscritos. Deixa o like, se inscreve e aplique o cupom África BR, que é a nossa parceira da KTO para apostar no futebol feminino, para apostar em ligas africanas, para apostar no seu time de futebol. Pode espalhar esse cupom África BR para ganhar 20% a mais de grana para apostar no primeiro depósito na KTO, tá? A no site da KTO não precisa do aplicativo, está aqui na descrição. Então, utilize esse cupom, porque utilizando esse cupom África BR você vai ajudar esse canal aqui a se manter vivo, tá? Então, cupom África BR na KTO lá para fazer aquela fezinha, beleza? Família, África do Sul, Nigéria e Marrocos foram as três seleções, chegaram às oitavas de final e surpreenderam muitos analistas aí, muitas analistas nessa Copa do Mundo mas a gente falava lá no guia da Copa Africana das Nações que existia a possibilidade de algumas escolas africanas de futebol feminino surpreender porque o trabalho está sendo feito apesar dos pesares de problemas com algumas federações que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente mas, primeiramente, a gente tem que brindar as seleções, as três seleções chegaram às oitavas de final a Nigéria terminando uma fase de grupos de forma invicta e mostrando que tem que ser respeitado, sim, uma geração com Oxoala, cara mais uma vez Oxoala brilhando numa Copa do Mundo pela Nigéria a Oxoala se tornando a primeira jogadora africana a marcar três gols a marcar gols em três edições diferentes de Copa do Mundo deixando a sua marca dentro do futebol feminino e só mostrando como é uma jogadora lendária do futebol africano feminino e nesse caso da Nigéria, é importante a gente falar da Nigéria primeiramente porque a Nigéria, repetindo, é a maior campeã do continente africano é a única seleção africana que nunca deixou de ir para uma Copa do Mundo e a Nigéria simplesmente faz uma fase de grupos, cara, invicta, invicta e aqui tem que dizer uma coisa uma Nigéria muito com destaque do seu sistema defensivo, cara e a Nadosi, Nadosiê ou Nadosi ela foi a grande jogadora dessa defesa, cara Nadosi, que é uma jogadora que foi eleita lá em 2022 a sétima melhor goleira do mundo é uma jogadora que atua no futebol francês e, cara, desde a primeira rodada ela já veio se destacando quem assistiu a Copa do Mundo lembra daquele pênalti que ela defende na Sinclair na primeira rodada que garante o empate com o sabor da vitória da Nigéria e que demonstra, sim, uma grande goleira uma grande produção, tá, de goleira africana barra nigeriana no futebol feminino africano tanto é que a Nadosiê também entrou para um outro recorde, né, cara ela acabou se tornando a primeira goleira africana a ficar dois jogos seguidos sem sofrer gol numa Copa do Mundo e pra mim foi um dos grandes destaques se não o grande destaque dessa Nigéria que, repito, tinha uma perspectiva de dúvidas porque a Nigéria está passando por um processo de transição eu falei também naquele guia e volto a falar, cara 13 jogadoras desse plantel acabaram jogando pela primeira vez e, assim, a gente percebe que a Nigéria, sim está no processo de transição que poderia ser difícil, muito dificultado nessa Copa do Mundo mas a gente viu que essa geração realmente parece estar em evolução e, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração com a Nadosiê que vai jogar, aí, pelo menos, mais uns 10 anos nessa seleção nigeriana pra mim é grande destaque com agilidade com bom posicionamento com boa saída de bola a gente tem outros ciclos que acabaram se fechando nessa Copa do Mundo pra Nigéria e, cara, tem que citar essa mulher aí, né, cara o nome Ebi a primeira jogadora ou jogadora, independente do gênero africano e africana a disputar seis edições de Copa do Mundo a o nome Ebi com 40 anos de idade participou da sua sexta e última edição de Copa do Mundo e encerra uma história muito bonita nessa seleção da Nigéria a o nome Ebi ela é uma espécie de formiga da seleção nigeriana e ela é a própria história da seleção nigeriana então, cara, a Nigéria ela chega às oitavas de final e um detalhe, né, cara a Nigéria acaba sendo eliminada nos pênaltis pra Inglaterra sem perder no tempo normal ou seja, a Nigéria acaba sendo eliminada na Copa do Mundo sem derrota no tempo normal porque perdeu nos pênaltis e a o nome Ebi encerra, então, esse ciclo aí muito importante da Copa do Mundo e da geração nigeriana e ao mesmo tempo a gente tem essa outra perspectiva, né de como essa geração da Nigéria vai poder se desenvolver pós-Copa do Mundo com o Shuala que vai continuar sendo aí a grande referência técnica a Aluzi também, cara pra mim, outro destaque foi a Aluzi, tá a lateral da Nigéria uma jogadora muito boa atacando uma jogadora com bons aspectos defensivos também e a Nigéria explorou muito ali a sua eficácia física a sua eficácia de resistência também pra atacar e defender ao mesmo tempo e a Aluzi, pra mim foi uma das grandes surpresas positivas dessa campanha da Copa do Mundo na Nigéria o que demonstrou também como a Nigéria ela tem uma juventude aí que vai se destacar pelos próximos anos pra se desenvolver e que esse processo de transição pós-Copa do Mundo promete frutos muito interessantes mas aqui a gente tem que falar uma coisa, tá essa Nigéria de Ushuala essa Nigéria de Inaluzi essa Nigéria de Aluzi e essa Nigéria que a gente viu aí nas etapas de final ela vai depender muito do que como a Federação Nigeriana vai passar a tratar essa seleção porque a Nigéria teve sérios problemas de pagamento terminou a Copa do Mundo e a Federação Nigeriana não pagou o dinheiro devido às jogadoras e a FIFA Pro, o sindicato dos jogadores aí no futebol teve que intervir pra aí garantir o pagamento às jogadoras algo que é direito delas então assim a Federação Nigeriana é uma vergonha essa é a grande verdade porque não basta a Nigéria fazer o que fez na Copa do Mundo orgulhando a todo o continente africano a toda a Nigéia com mais de 200 milhões de habitantes e a Federação Nigeriana termina a Copa do Mundo e ela simplesmente não paga as jogadoras e a FIFA Pro tem que intervir pra garantir o pagamento às jogadoras que é de direito jogadoras que estão cobrando dinheiro da Federação Nigeriana desde 2021 tem pagamentos atrasados na Federação Nigeriana de 2021 então o pós-Copa do Mundo vai ser muito importante dentro dessa relação que já é problemática tem muitos anos com a Federação Nigeriana mas o que a gente tem que falar aqui é o seguinte a Nigéria tem muita camisa na Copa do Mundo e tem de elogiar a Nigéria ela não fez um ciclo pré-Copa do Mundo bom essa é a grande verdade mas quando chega na Copa do Mundo a camisa a tradição a experiência e o peso da Nigéria pesam muito a favor dessa gigante africana que é a maior campeã africana do futebol feminino e gera de parabéns invicta na fase de grupos sistema defensivo perfeito da Nigéria poderia ter vencido na Inglaterra nas oitavas de final perdeu somente nos pênaltis mas assim jogou pra ganhar na minha visão jogou melhor que na Inglaterra nas oitavas de final e acaba caindo nas oitavas sem perder nenhum jogo no tempo normal e outra seleção muito importante que eu até coloquei no vídeo anterior falava muito sobre isso o Marrocos nessa Copa do Mundo tudo foi basicamente histórico para as seleções africanas a gente teve o Marrocos e a Zanga estreando na Copa do Mundo então era sempre ou o primeiro ponto ou o primeiro gol ou o primeiro gol sofrido ou a primeira vitória tudo era histórico para a maioria das seleções africanas nessa Copa do Mundo em 2023 e o Marrocos surpreendeu assim a muitos e é muito interessante a gente perceber como essa seleção do Marrocos ela é o meteoro a nível de desenvolvimento eu falava muito que essa seleção ela começou a aparecer mais a ter mais investimentos apenas em 2021 o projeto da Federação Marroquina de investimento mais pesado para uma vaga na Copa do Mundo a seleção do Marrocos não só consegue uma vaga histórica para a Copa do Mundo feminina mas simplesmente na primeira participação consegue uma vaga para a segunda fase da Copa do Mundo algo que poucas seleções femininas africanas conseguiram na história da Copa do Mundo e dentro de um tempo de três anos de investimento sério em áreas certas do futebol marroquino feminino o Marrocos consegue uma vaga para as oitavas de final e cara consegue uma vaga apesar de estar jogando mal contra a Alemanha dando aquele susto gigantesco estreia uma Copa do Mundo fazendo uma competição assim de forma perdão a redundância bastante competitiva muito a partir da figura do Reino Pedros o cara que comprou a ideia dessa Federação Marroquina as jogadoras também é que compraram e que compram a ideia dessa Federação Marroquina que pra mim hoje é a principal Federação do continente africano do futebol feminino que tem levado mais a sério as jogadoras se a gente for ver as outras perspectivas de outras seleções africanas que ainda mesmo apesar dessa campanha histórica vão colher alguns problemas futuros com as federações dos seus países que essa é uma outra grande problemática pra gente pensar o desenvolvimento do futebol africano pro próximo ciclo de Copa Africana pro próximo ciclo de Copa do Mundo feminina mas cara o Marrocos como eu disse em 3 anos conseguir tudo isso que conseguiu ser eliminado apenas nas oitavas da final já é uma grande vitória e cara falando em grande vitória tem que citar Benzina eu citei muito durante a campanha das seleções africanas e do Marrocos a Benzina a primeira jogadora na história da Copa do Mundo a utilizar o hijab um símbolo religioso um símbolo que várias mulheres muçulmanas utilizam aí e um símbolo que cara causa polêmica e não deveria causar polêmica principalmente em países europeus e ela chega e joga se eu não me engano a segunda rodada que é a primeira vitória contra a Coreia do Sul no Marrocos e ela é simplesmente a melhor jogadora do Marrocos naquele jogo e não sai mais da seleção e aí cara aí ela não é mais apenas entre aspas a jogadora que usa hijab ela foi pra mim talvez a principal jogadora do sistema defensivo pelo menos entre as zagueiras dessa seleção no Marrocos e foi responsável e muito responsável pelo Marrocos chegar às oitavas de final da Copa do Mundo e a perspectiva da Benziná jogando contra a França nas oitavas de final que é o único país a proibir o hijab dentro do futebol foi muito extremamente simbólico mas o que fica pra essa seleção do Marrocos além de uma estrutura muito bem feita além de uma seleção que tem um modelo de jogo e que apesar de ser a primeira participação cara numa Copa do Mundo peitou as outras seleções aí com mais participações o que fica é o seguinte cara a Benziná cara que jogadora que defensora e cara é muito importante pra juventude muçulmana de mulheres e meninas ver uma mulher com hijab dentro de um histórico do futebol feminino de mulheres que já foram impedidas e que ainda são impedidas de jogar por causa do uso do símbolo religioso quando várias mulheres e meninas veem uma outra mulher jogando numa Copa do Mundo com hijab com certeza isso estimula outras jogadoras tanto do Marrocos da região do norte africano enquanto mulheres muçulmanas do oriente médio ou que jogam futebol no ocidente a participação da Benziná na Copa do Mundo é muito além do futebol e isso vai surtir efeitos nos próximos anos de mulheres que não vão ficar intimidadas por utilizar o hijab que é uma escolha individual e religiosa que não deveria ser um problema mas que a FIFA proibia o uso do hijab até 2014 se eu não me engano então o Marrocos está de parabéns assim já disse e vou repetir a perspectiva do Marrocos é de dominar o continente africano nos próximos anos e o investimento deve seguir sendo feito por outro lado a gente tem uma África do Sul que é a campeã africana que é uma seleção que pra mim a nível de estilo de jogo foi a que mais me agradou e sim eu vou falar aqui eu sou adepto do que gatlanismo que gatlana que jogadora as ruas jamais esquecerão dessa mulher foi a jogadora que mais me empugou me estimulou eu acordava 3, 4 horas da manhã pra assistir essa mulher porque a África do Sul de que gatlana chamou muita atenção verdade muitas vezes também bem desequilibrada defensivamente principalmente naquelas jogadas escanteicas meio desesperadas mas cara assim como eu falei que pra várias seleções africanas essa Copa do Mundo Feminina era histórica pra África do Sul apesar de ser campeã africana chegar com essa pompa de campeã africana era apenas a segunda edição da África do Sul na Copa do Mundo após 2019 ou seja pela primeira vez também nessa Copa do Mundo a África do Sul conseguiu a sua primeira vitória na história das Copas do Mundo assim como o Marrocos conseguiu a sua primeira vitória na história das Copas do Mundo agora em 2023 e o que chamou a atenção cara e eu sempre tenho que citar a Desiê essa mulher representa muito o futebol feminino sul-africano a mulher que esteve no primeiro amistoso da história da seleção feminina sul-africana e essa mesma mulher retorna para garantir a primeira vitória da seleção sul-africana em Copas do Mundo como treinadora a única treinadora negra dessa Copa do Mundo uma das únicas treinadoras mulheres dessa Copa do Mundo e que representa muito a luta das mulheres dentro do futebol sul-africano mas como se isso não bastasse toda essa representatividade toda a representatividade da luta diária das mulheres sul-africanas a África do Sul ela mostrou um futebol a meio cheio dos olhos principalmente a nível de ataque a Kigatlana literalmente jogando sozinha no ataque mas a gente teve também destaques da Linda Motalo outra jogadora que já tinha destacado aqui também uma jogadora fantástica com muita técnica foi muito importante nessa história da seleção sul-africana na Copa do Mundo e cara foi uma seleção que realmente bateu de frente com várias outras seleções e aquela vitória e aquela imagem da seleção sul-africana comemorando a vitória e a classificação sobre a Itália demonstra que essa edição da Copa do Mundo Feminina 2023 ela deixa uma lição muito importante pra gente como está tudo muito nivelado as escolas tanto europeias tanto asiáticas sul-americanas africanas porque cara a África do Sul estava num grupo difícil também e cara a África do Sul conseguiu uma vitória assim fantástica contra a Itália e chegou pela primeira vez na sua história também não foi só a primeira vitória na história da seleção chegou pela primeira vez também as oitavas de final de uma Copa do Mundo e a África do Sul merece muito respeito de uma seleção que teve vários problemas e que infelizmente deve continuar tendo problemas com a federação sul-africana uma geração de mulheres da África do Sul que agora deve pensar sobre a profissionalização por exemplo de uma liga deve pensar em como revelar mais jogadoras em como apostar em categorias de base mas a África do Sul de Kigatlana a África do Sul de Linda Motalo a África do Sul de Hilda Magai craque de bola mais uma vez demonstrando como ela foi importante como ela é importante para essa geração de mulheres na África do Sul tudo isso faz a gente crer que o futuro é muito próspero para a seleção da África do Sul mas o que a federação sul-africana vai fazer com esse sucesso na África do Sul vai definir se a África do Sul pode dar um passo acima enquanto geração até o próximo ciclo da Copa do Mundo em 2026 e isso vai fazer muita diferença porque a África do Sul chegou a trancos e barrancos nessa Copa do Mundo com vários problemas da qual a federação não quis fazer o pagamento depois uma outra instituição lá do presidente da Confederação Africana do Futebol acabou sanando isso e pagando as atletas mas se dependesse da Federação Sul-Africana isso definitivamente não teria acontecido nós estamos falando da campeã africana a gente tem que colocar isso em perspectiva de respeito da Federação Sul-Africana com as mulheres no futebol as mulheres inclusive vem conseguindo feitos e resultados bem mais impactantes que o futebol masculino na África do Sul por exemplo que está numa crise absurda então hoje no futebol nacional as mulheres são o grande projeto da África do Sul a nível da seleção e que isso fique muito bem explícito na mente de vocês e a Zâmbia a Zâmbia com vários problemas também querendo ou não eu falava pra mim era a seleção mais madura porque já tinha passado por um processo de bons resultados nas Olimpíadas mas cara não tem como não falar dos casos de assédio sexual envolvendo o técnico de Zâmbia não é uma denúncia não é duas denúncias não é uma denúncia que aconteceu ontem são denúncias que acontecem desde a época das Olimpíadas e continuaram acontecendo durante a Copa do Mundo e isso com certeza com certeza atrapalhou muito as jogadoras internamente e isso ficava muito nítido na fase de grupos como quase que não tinha uma comunicação entre o técnico e as jogadoras como a comunicação entre jogadoras e o técnico estavam cortadas e aí a minha pergunta é o seguinte a justiça ela vai condenar ou não o técnico até porque as reportagens que a gente lê a gente percebe que as fontes são internas ou seja muito possivelmente de jogadoras que estão lá em anonimato e acabaram falando sobre os casos de assédio sexual do técnico sobre as jogadoras mas o que a federação zambiana deveria fazer antes da Copa do Mundo afasta o técnico deixa que a justiça coisa disso mas afasta o técnico porque isso atrapalha muito o ambiente eu vou dizer se não fosse esse ambiente negativo tóxico para jogadores de Zambia que atrapalhou muito a Bárbara Banda craque de bola também eu acho que a Zambia poderia ter passado e a gente teria pela primeira vez na história quatro seleções africanas chegando às oitavas mas cara para não falar só apenas de coisas ruins da Zambia a gente tem que falar da primeira vitória da história de Copas da seleção da Zambia sobre a Costa Rica não foi da forma como a gente imaginava o desfecho de Zambia na fase de grupos poderia ser melhor porque tinha futebol para jogar melhor mas termina como uma vitória sobre a Costa Rica e a primeira vitória na história da seleção zambiana na história das Copas do Mundo e que fique isso de lição para a federação zambiana saber o que vai fazer nesse posto porque assim cara é inadmissível a federação zambiana realmente no mínimo não afastar esse cara ou até mesmo trocar de técnico e colocar outra pessoa outro profissional agora nesse posto Copa do Mundo porque é nítido que o trabalho dele já deu o que tinha que dar e não tem mais clima para ficar e aí o resto o resto é com a justiça mas o que a gente deixa aqui como perspectiva como análise nesse posto Copa do Mundo é como as federações africanas vão lidar com esses diferentes projetos de futebol eu vou repetir o que eu falei lá numa participação que eu fiz na Casa TV o talento definitivamente não é um problema no futebol feminino africano tem muito talento quem assistiu a África do Sul e que gatlana ainda botaram quem assistiu a Nigéria do Shoala na 12e a goleira da Nigéria a Luzi quem assistiu a Zamba da Bárbara Banda quem assistiu o Marrocos de Benziná e companhia viu que a questão é definitivamente projeto investimento e planejamento no futebol feminino africano mas infelizmente ainda as federações elas são muito importantes negativamente ou positivamente hoje mas negativamente dentre todas essas federações que eu falei das representantes da Copa do Mundo de 2023 a única que por enquanto demonstra uma seriedade maior é a Federação Alquina que está muito bem alinhada como um projeto de esporte nacional que agrega o futebol masculino e o feminino e que deve seguir nessa entoada de desenvolver mais o seu futebol feminino e fazer com que as jogadoras conquistem por exemplo a sua primeira Copa Africana de Nações que ainda não aconteceu mas se a gente for ver a África do Sul com sérios problemas ali com o Danny Jordan que é o presidente da Federação Sul-Africana a Zamba com uma omissão absurda sobre o que está acontecendo internamente no seu elenco na sua seleção e a Nigéria que teve que a FIFA Pro intervir para pagar algo que a Federação Nigéria deveria pagar e nós estamos falando mesmo depois dessa campanha histórica da Nigéria chegando mais uma vez às oitavas de final a gente percebe que tem muita coisa para acontecer a Nigéria por exemplo a Nigéria é um país que jogou todas as edições da Copa do Mundo fez uma campanha sem perder no tempo normal na Copa do Mundo e vi que está só perdendo os pênaltos mas a Nigéria por exemplo não tem uma liga profissional de futebol feminino a Nigéria ela precisa trabalhar o seu futebol de base porque a Ushuala ela não vai existir para sempre então na África do Sul a mesma coisa está um pouco mais adiantado mas precisa expandir mais o seu núcleo de jogadoras produzir mais jogadores estimular mais jogadoras a praticar futebol o Morocco já está fazendo muito bem isso com o Ligas ali no país a Zamba vai precisar também estimular mais jogadores e profissionalizar o seu futebol então para terminar aqui família é o seguinte as federações precisam mudar a mentalidade e mudar a mentalidade muitas vezes é mudar as cabeças que estão pensando no futebol feminino no continente africano e nessas federações crescimento profissional no sentido de capacitar mais técnicos homens e mulheres dentro do futebol feminino e a profissionalização cara porque é inadmissível um país como a Nigéria mais de 200 milhões de habitantes a maior campeã africana participando em todas as edições da Copa do Mundo não ter uma liga profissional de futebol feminino é inadmissível isso então é isso liga profissional profissionalização das ligas o investimento e a mudança da mentalidade das federações sul-africanas e cara é o respeito às mulheres sobretudo o respeito às mulheres porque em várias dessas questões que eu falei aqui o que impera sobretudo é o desrespeito às mulheres africanas dentro do futebol e sobretudo antes do futebol o desrespeito às mulheres porque com certeza essas federações a forma como elas atuam não pagando essas jogadoras mesmo após uma campanha histórica na Copa do Mundo demonstra que o problema é também por serem mulheres africanas óbvio que as federações também tem vários nossos problemas no futebol masculino isso é óbvio mas tem coisas específicas que você não imaginaria acontecendo como a África do Sul antes de uma Copa do Mundo por exemplo boicotando o jogo porque a federação sul-africana não queria pagar ali questões básicas que são direito delas e a federação sul-africana vai lá e coloca outras jogadoras no lugar delas para um amistoso e a seleção sul-africana simplesmente toma uma goleada e fica por isso mesmo acho encartada de jogadoras lá coloca para jogar e a seleção acaba perdendo e aquilo com certeza nunca aconteceria se fosse com o futebol masculino eu quero saber de vocês família qual a perspectiva de vocês para o futebol africano feminino pós-Copa do Mundo três seleções africanas pela primeira vez chegaram às oitavas de final de uma Copa do Mundo e isso demonstra um desenvolvimento muito interessante e muito próspero se for bem cuidado o futebol feminino no continente africano porque repetindo o talento no continente africano definitivamente não é um problema a questão é o desenvolvimento a boa gestão e a mudança de mentalidade que é necessária após essa Copa do Mundo histórica para as seleções africanas continuarem fazendo história no próximo ciclo deixe um comentário aqui que eu quero ouvir de vocês quero ler de vocês cara, por favor deixa o like deixa o like deixa o like ajuda aqui para a gente chegar mais longe e se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam do futebol feminino africano e querem saber avaliar mais o que está acontecendo no futebol feminino africano seguiremos juntos nunca esqueçam que o Afikamamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil vídeos semanalmente aqui temos vídeos lá no TikTok Afikamamba Oficial no nosso Instagram também o Afikamamba e siga aí nas redes sociais e nós estaremos sempre aqui falando sobre o futebol feminino sobre o futebol masculino porque aqui é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil eu espero vocês no próximo vídeo maratona e os vídeos aí deixa o like tamo junto e fé